Vamos em câmera lenta? Ó, o próximo é em câmera lenta, gente. É o que a gente tem de vídeo, é o que a gente tem das imagens que foram mostradas. Eu tenho certeza que a direção analisou tudo. A gente sabe disso. E eles têm outras formas, o 360 de analisar. Essa é a bem da verdade, está na manga? Ó, vamos ver, em câmera lenta, vejam comigo. Ó, ó lá. Pode deixar o mic aberto, está aberto? Ó, ó lá, gente. Vídeo em que Fernanda e Babi acusam o Sacha, mas na verdade foi a Fernanda que empurrou ele. Embora a própria direção também não decidiu. Ó, a gente consegue ver aqui, ó, o braço esquerdo do Sacha, depois ele põe o braço esquerdo para trás. Aí a Fernanda vai lá e empurra ali perto do pescoço. A gente não vê onde está o braço direito do Sacha. Vamos ver de novo? Vamos pôr de novo. Para lá. Ó, vamos ver de novo. Ó, segura o Zé aqui. Aí o Sacha, a Fernanda no meio. O Sacha põe o braço esquerdo dele para trás, ó. Primeiro ele está, ó, ele põe para trás. Aí a Fernanda vai, a mão vai ali perto do pescoço. Gente, por esse ângulo, por esse ângulo, o Sacha não agrediu. Não é verdade? Não agrediu. Não vi nenhum motivo. Depois a gente viu a Babi e a Fernanda, é meio que contando para os outros o que aconteceu, como se eles tivessem dado um empurrão. Não é o que a gente viu. Tem que ser honesto. Não vi motivo nenhum para, de repente, pensar em expulsar o Sacha. Ali a Fernanda vai, né, nessa região do Sacha, vai. Mas também não foi expulsa. A direção também achou por bem não expulsá-la. Essa é a bem da verdade, né? Empurrou nada. Eu também acho que não. A Kelly, a Lídia, a Gustavo, a Fernanda tinha que ser expulsa. A Raquel foi expulsa. Lembro também do lance da Raquel. Foi numa questão ali de defesa que ela põe a mão no rosto. Bom dia, Fátima Martins. Cíntia, mostra o Zach quebrando a mesa. As pessoas... É, exatamente. Elisângela, as pessoas falam das emoções participantes. Complicado, né? Articulador e silencioso, e reativo, e agressivo. É, boa, bom comentário, Elisângela. Ingrid Pacheco. Não é proibido usar família para desestabilizar. Agora, legal, nem um pouco. É isso, gata. É exatamente isso que eu falei. Não é proibido usar a família para desestabilizar o seu adversário. Mas vai dar jeito de achar se isso é um jogo bonito de se ver. Eu acho sujo. Deixa eu ver a parcial da nossa enquete, que eu já vou dar a minha opinião. E aí eu vou para outro vídeo, ó. O Sacha voltou a falar da mulher do Zelov. Que é o que eu falo, gente. Não tem santo nesse jogo, não. Você é a favor de uma repescagem? Sim, 23%. Não, 76%. Quer a minha opinião? Não. Nem pensar. Nem pensar. Não quero. Quem é que saiu? Você acha que eu quero? Não quero Suelen, não quero Larissa. Não quero Vivi, com todo respeito, ele que foi a primeira. Quem mais que saiu, gente? Não quero Cauê. Então, não quero. Primeiro que já está muito desenhado esse jogo, já está muito polarizado. Imagina quem vai voltar lá, já está sabendo tudo. Não, 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 não. Ele encostou sim, Cinti. Está vendo? É até a leitura de muitos de vocês. É, Neus, ele, Cinti, adoro suas análises. Está certa. Todos que se agridem em xingamentos e falas mansas também têm um propósito. É isso. Obrigada, gata garota. Que bom que eu estou... Pode, gente, tirar a enquete aí da tela. Obrigada. Que bom que eu estou me fazendo entender, que é o mínimo que se espera, e que a inteligência de vocês do outro lado também. Não é aquela história, quem grita está sempre errado, quem fica quieto está sempre certo. Não é, isso não existe, nem aqui fora, muito menos lá dentro. O Zé peca e erra, porque fica excessivo na agressividade, no incontrolável. Não é legal de ver. É uma pena, o Zé erra. Ele perde as estribeiras. Mas não é porque o outro lado faz cara de paisagem. Como eles são bonzinhos, santos e educados, pelo amor de Deus. Se você está caindo nessa balela, pelo amor de Deus, como é fácil te enganar. Vamos agora para o próximo vídeo? Bora lá, Elô. Ó, o Sasha volta a falar da mulher, do Zé, do Zé ter sido um péssimo marido. Gente, para mim isso não faz o menor sentido. A Luciana, esposa do Zé, inclusive na semana passada, na sexta-feira, eu mostrei aqui, se manifestou nas redes sociais. Bora lá, meus amores. Solta o play. Gente, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, eu não tenho nada para caber desse cara lá fora. Primeiro que se f*** lá fora. Só que f*** foi esse cara que trouxe o filho dele para a discussão. Para ganhar ponto com os outros, ninguém percebe isso. Para meter o choro de crocodilo dele lá. Ele trouxe o filho dele para a discussão, ninguém nunca mencionou o filho dele. Se a Suelen mencionou há 500 anos atrás, o problema é da Suelen, a Suelen saiu, vai pagar pelo que fez, que não sei o que, que vai pagar sendo uma questão de pagar, porque ela já saiu do game, já está fora do game, elas foram rejeitadas, enfim. Ninguém daqui nunca trouxe o filho do cara, o cara trouxe o filho dele para a discussão, falou do meu pai. Então, p***, que hipocrisia do c*** é essa, mano? Ah, está muita baixaria isso aqui, velho. Que loucura é essa aqui? Muita baixaria, mano. Gente, vocês têm que ter cuidado, Sasha, eu te falei isso ontem, para de falar com a mão, velho. Vira o finalzinho? Imagina o que esse cara não faz com a mulher. Gente, qual é o cabelo? Isso não tem sentido, não adianta. Isso, para mim, não desce. Ah, então tá, lógico. Você vai dizer, Cíntia, mas o Zé está super agressivo lá dentro, ele grita, ele é incontrolável. Ué, mas olha o que está acontecendo lá dentro, olha as características do jogo. Os embates, os apontamentos e as ofensas. Aí, disso, o Sasha tira de novo a conclusão, né? Imagina como ele não deve ser com a mulher. Ué, então a Suelen faz o que com a família, Sasha? Porque se a gente, então a Luana também cospe na cara da família dela? Porque assim, se a gente for partir do princípio, que é segundo o raciocínio do Sasha, é esse. Esse é o raciocínio do Sasha. Por isso que eu estou falando, não tem santo nessa fazenda. Não tem quem está super certo e não tem quem está super errado. É pontuar as coisas. Sim, o Zé está passando do ponto? Está. Sim, o Zé está tendo um comportamento incontrolável, muito agressivo, que desagrada até a gente que assiste? Sim. Mas olha o outro lado. O Sasha bate que bate nessa tecla. Ó, então o comportamento do Zé Love aqui dentro é desse jeito? Ele grita, ele vai pra cima, ele é incontrolável? Então ele é um péssimo pai? Imagina o que ele não faz com a mulher dele? São falas do Sasha, não são minhas. Partilho desse raciocínio, que pra mim não tem lógica nenhuma, porque todo o contexto do jogo, tudo que está acontecendo no jogo, é que está causando tudo isso. Não estou dizendo que o Zé está certo. Acho incontrolável, acho que está agressivo demais. E acho uma pena, porque eu acho que o Zé está errando. Acharam o calcanhar de Aquiles dele. Acharam o ponto fraco do Zé, e o Zé não está sabendo lidar com isso. E aí na casinha da árvore, o Sasha mais uma vez, porque a décima vez que ele tira essa conclusão é, ó lá, o cara grita aqui dentro, então imagina o que ele não deve fazer com a mulher. Então partindo desse princípio, Sasha, a Suelen bate na família, a Luana cospe na cara da mãe, da irmã. A Suelen deve ser uma péssima mãe, porque ela foi super agressiva com você, Sasha. Ela foi pra cima de você, te chamou de nojento pra baixo. E aí, você também acha que a Suelen é uma péssima mãe? É isso que não entra na minha cabeça, e espero que independentemente de pra quem você torça do lado de fora, você também não analise dessa forma. Tem que analisar dessa forma. Se a agressividade do Zé Love faz o Sasha ter tanta certeza que ele é um péssimo pai e marido, então a agressividade de cada um ali dentro tem que chegar na mesma conta. Tem que chegar na mesma conta. Inclusive da Luana, que está sentada do seu lado. Que cuspiu no Gilção, que quebrou cadeira, que queria jogar bosta. Então, nossa, ela joga bosta quando ela briga. Quando ela briga com a família, ela vai na privada, pega o cocô e joga na mala da irmã. Não, porque tem a força das circunstâncias, tem o ranço, tem pessoas que não são seus amigos, que você não ama aí dentro. Então, não tem nada a ver achar que se o Zé Love se destempera, porque se destempera sim dentro da fazenda, e infelizmente não está sabendo lidar com isso, e se perde, não tem nada a ver achar que ele faria a mesma coisa, o que isso transforma num péssimo pai ou péssimo marido. Será que está claro isso? Gente, pelo amor de Deus. Bora, deixa eu ver o superchat, bora lá, meus amores. E aí a gente vai para o recadinho do iPhone. Iani, gata garota, o Sasha é tão manipulador e sonso que a agressividade fica para os puxa-saco dele, dentro do programa e para os cabresteiros aqui fora. É lógico, gente, o comportamento do Sasha não é explosivo. Ele não ficará explosivo. Você não verá o Sasha incontrolável, porque é o comportamento dele, que muitos vão classificar como manipulador, que muitos vão classificar como autocontrole, e que eu também classifico como. Existe um enredo caindo no colo do Sasha, e ele sim tem inteligência emocional suficiente para fazer um bom jogo. Ele tem, vou chamar o quê? O Sasha de burro? Ele não é. Ele é super inteligente. Emocionalmente, ele é mais inteligente que o Zé. Porque o Zé não está sabendo lidar com essa loucura. E ele está. Essa é a bem da verdade. Vamos seguir para os vídeos? Bora lá, a gente pode colar. O Zaque ameaçando bater no Gui. A Babi chamando o Sasha de agressor. Acho errado. Acho que a Babi viajou na maionese também. Porque se tivesse tido qualquer tipo de agressividade ou de agressão, a direção teria tomado uma postura, pelo menos é a visão que a gente tem. O Zé falou do pai do Gui. É o que eu estou falando, Elisângela. Eu não acho certo. Falar de família, querer humilhar o outro, colocando nisso. O problema é que o Zé está lidando muito mal com isso e está estragando o jogo. O Kelly, eu não estou passando pano, meu amor. Se você só sabe usar essa palavra, amorzinho, Então vai lá e tira seu cabreço, tá? Que chato. Que passa pano. Ah, pelo amor de Deus. E aí, eu não estou passando pano. E aí, eu não estou passando pano.